Oi pessoal, eu sou a Marília Bertolazzi e hoje a gente vai falar sobre síndrome climatérica. Esse tema é um tema que tá muito em alta, tem muito blogueiro falando disso, é um tema que tem despertado mais interesse, principalmente na mídia leilha. E as provas acabam refletindo um pouco disso. Nosso papel é saber, com embasamento científico, o que é verdade, o que não é, o que pode e o que não pode ser recomendado para os pacientes, porque é isso que vai aparecer na sua prova e na sua vida. Então, a gente vai revisar dentro do espectro da síndrome climatérica, vamos falar um pouco de considerações gerais, caracterizar, como é o quadro clínico, como reconhecê-la, como fazemos o diagnóstico de síndrome climatérica e menopausa, como tratamos a síndrome climatérica e aí no final eu vou falar especificamente sobre insuficiência ovariana prematura, a antiga menopausa precoce. Vamos terminar com algumas questões como vocês já estão acostumados. O que podemos falar sobre a síndrome climatérica? Antes da gente falar da síndrome climatérica em si, a gente precisa entender dois conceitos principais. A síndrome climatérica, ela é um conjunto de sinais e sintomas que está presente na vida da mulher a partir do momento de transição menopausal e após a menopausa. Então, o período de climatério, ele engloba esses anos antes da menopausa. A menopausa é uma data, então é a data na qual a mulher teve a última menstruação da vida dela. É um diagnóstico retrógrado, então uma mulher que parou de menstruar e não menstruou mais depois dos 51 anos, a menopausa dela foi aos 51 anos. Diferentemente do período de transição menopausal, esse período é um período que pode durar anos e a mulher já percebe os efeitos da insuficiência ovariana, da falta de hormônios no corpo dela, mas eventualmente ela ainda tem menstruação, ela ainda tem sangramento. A idade média da menopausa no Brasil é 48 anos, isso varia conforme a população que está sendo estudada, mas ela é considerada fisiológica quando ela ocorre a partir dos 40 anos de idade. Quando a gente tem uma menopausa antes dos 40 anos, a gente usa a nomenclatura de insuficiência ovariana prematura e esta é uma condição considerada patológica, porque não é fisiológico ter menstruação antes dos 40 anos. Evitem falar menopausa precoce, menopausa prematura. A gente prefere o termo de insuficiência ovariana justamente para diferenciar o fisiológico do patológico, mas eventualmente isso pode aparecer em alguma questão, menopausa precoce, menopausa prematura, então estejam familiarizados com essa idade, tá? E vamos lembrar um pouquinho das fontes de estrogênio na mulher. O que que essencialmente acontece na fase de transição menopausal e após a menopausa? Os ovários, as gônadas, elas param de funcionar. Então, a gente para de ter principalmente o principal hormônio feminino, né? Que a gente sabe que é errado chamar os hormônios femininos ou masculinos, mas a gente para de ter a nossa principal fonte de estrogênio. É importante falar que existem outras duas fontes de estrogênio na mulher. Outros tipos de estrogênio, né? O tecido adiposo, ele produz estrona e a placenta produz o estriol. Os ovários produzem predominantemente o estradiol, que é o estrogênio mais biologicamente ativo, mais potente, com mais efeito. Mas por que é interessante isso? As mulheres que são mais obesas, que têm tecido adiposo mais volumoso, elas têm uma tendência a sentir menos a sintomatologia, né? Sentir menos a sintomatologia da menopausa, porque o tecido adiposo produz um tipo de estrogênio, que é a estrona. E aqui, eu coloquei esse slide, que a gente coloca o eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal. Por que que eu coloquei isso na nossa aula de hoje? Porque eu quero que vocês lembrem que a menopausa é uma situação de hipogonadismo hipergonadotrófico. Não quero que decore, quero que pense. O que que é hipogonadismo? É pouco hormônio. O ovário, já está entrando em falência, ele produz menos hormônios. Por que hipergonadotrófico? Porque os ovários, eles produzem os hormônios ovarianos com estímulo do LH e do FSH, que vem da hipófise. Então, no período de transição menopausal, o que vai acontecendo? Aquele ovário vai ficando mais preguiçoso, um pouco mais lento, vai tendo mais dificuldade de produzir o estradiol, e aí ele vai fazendo um feedback positivo para a hipófise produzir mais o FSH. Então, o FSH tende a ir ficando mais alto, até que chega um momento que esse ovário entra em falência total e o nível de estradiol fica baixo no sangue. Então, a hipófise fica lá avisada que ela precisa produzir mais FSH, e assim ela segue. Então, uma mulher que tem perfil hormonal de menopausa tem um FSH alto e um estradiol baixo. E aí, vamos falar um pouquinho do que acontece fisiologicamente. A mulher tem um processo de atresia folicular, que é contínuo. Então, a produção de folículos, ela começa a partir de oito semanas de idade gestacional, e esses folículos, eles vão atingir um número máximo, em torno de 7 milhões, na vigésima semana de vida intrauterina. E aí, a partir daí, eles entram num processo de atresia contínua e ininterrupta, independentemente de qualquer coisa. Então, nada pode frear esse processo, algumas coisas podem acelerar esse processo. O uso de algumas drogas, quimioterapia, radioterapia, tabagismo, algumas coisas podem acelerar, mas nunca pausar ou diminuir. Se a mulher tomou anos de anticoncepcional, isso atrasa, reserva o número de folículos dela porque ela não ovulou? Não, tá? Então, a idade da menopausa, ela é programada geneticamente, ela pode ser antecipada por alguns fatores. E aí, né, o que que acontece? A gente tem esse processo de insuficiência ovariana e a gente entra num momento de irregularidade menstrual por conta da variação hormonal, tá? A mulher passa a ter uma ovulação inconstante. Então, aquele ovário que já está um pouquinho mais insuficiente, ele não consegue fazer nível de estradiol suficiente para fazer o pico de LH. E aí, a mulher passa a ter ciclos anovulatórios nessa fase da vida. Então, ela eventualmente menstrua, mas de um jeito um pouco semelhante, né, não é semelhante a fisiopatologia, mas da mesma forma que a mulher não consegue ovular na síndrome do ovário policístico, isso também acontece nesse período da vida. Então, ela não vai conseguir formar o corpo lúteo, ela não vai ovular e não vai ter a segunda fase, a produção de progesterona. Isso é importante porque é uma fase na qual a mulher fica exposta a estrogênio sem contrabalanço de progesterona. Então, é uma fase que existe um risco maior dela fazer uma proliferação endometrial excessiva e é uma fase que tem mais risco da gente desenvolver hiperplasia e câncer de endometrio. Então tá, vamos falar do quadro clínico. O principal sintoma da síndrome climatérica, o principal que incomoda 80% das pacientes e segue incomodando aí por vários anos, são os sintomas vasomotores. Mas a gente também tem outros dois grupos de sintomas que são muito importantes. A síndrome urogenital e a disfunção sexual. Os sintomas vasomotores são os calorões, os fogachos, né? E eles podem aparecer na fase de irregularidade menstrual. Então, a fase de transição menopausal, ela pode, a mulher já pode ter aqueles sintomas de calorão. Na menopausa, isso tende a se agravar. Depois da menopausa, quando o ovário entra em total insuficiência, ela tende a sentir mais. Mas na fase de transição menopausal, eles podem ser transitórios. Então, ela fica alguns meses tendo sintomas vasomotores e outros meses que ela fica bem, né? Então, isso é variável. A síndrome urogenital, a gente caracteriza ela por secura vaginal, dispareunia, principalmente a dispareunia de penetração, por falta de lubrificação, desúria, por prurido, urgência miccional, urgência miccional a gente caracteriza como polaciúria, noctúria, necessidade de ir correndo para o banheiro, tá? E, eventualmente, infecção recorrente do trato urinário. O epitélio urogenital, né? Ele também tem receptores para estrogênio. Então, ele também sente a falta do estrogênio. E a disfunção sexual, que a gente caracteriza como uma diminuição de libido e, eventualmente, irritabilidade, insônia. Diminuição de libido não só na parte sexual, mas também na vida, né? A mulher percebe isso. Os sintomas vasomotores e a síndrome urogenital, eles são decorrentes principalmente da falta de estrogênio. Já a disfunção sexual e também aquela irritabilidade, insônia, falta de ânimo, elas são decorrentes mais da falta de androgênio. A gente citou, né, que os ovários, eles produzem estrogênios e progesterona, mas eles também são fonte de androgênio na mulher. Então, quando a mulher entra em menopausa, quando ela entra na síndrome climatérica, ela também tem falta de androgênio, porque ele também tem essa... Ele é responsável por uma grande parte da produção androgênica feminina. E eles também podem ocasionar, principalmente, esse sintoma de diminuição de libido. A gente usa o índice de Kuperman para tentar quantificar os sintomas vasomotores. Eu trouxe aqui essa escala. É uma escala um pouco subjetiva, então você vai perguntando ativamente para a paciente ao longo da consulta e ela vai dando uma quantidade para os sintomas. E isso a gente consegue caracterizar o quanto, né, que aqueles sintomas vasomotores impactam na vida dela. Então, até 19 a gente classifica como leve, moderado de 20 a 35, intenso mais de 35 sintomas. Isso é legal, tanto para você avaliar se você precisa introduzir um tratamento, quanto para você fazer um segmento, se o tratamento que você introduziu melhorou a qualidade de vida daquela paciente. Eu trouxe aqui porque eu já vi isso ser cobrado em prova. Então, se vocês verem índice de Kuperman, não estranhem. E saibam aí que mais baixo é pouco sintoma, mais alto, acima de 35, é muito sintoma. A síndrome de genital. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma vulva bem atrófica. Olhem como a mucosa, ela está pálida. Ela está com um rosa bem tênue, um rosa bem clarinho. Aqui a gente tem até um machucadinho, né? Que a gente consegue olhar aqui embaixo, talvez por uma tentativa de relação sexual. E até um pouquinho grudadinho aqui os pequenos lábios entre si e os pequenos lábios nos grandes lábios. Então, isso é a clássica falta de estrogênio. Como que fica uma mucosa vaginal com estrogênio? Ela fica vermelhinha, ela fica mais úmida, mais espessa, com um turgor melhor. E observe que a uretra, que está aqui em cima até um pouquinho fechada, ela também fica com esse epitélio, com essa mucosa mais fraquinha, mais pequenininha, mais fininha. E isso predispõe tanto a todos os sintomas urinários que a gente já caracterizou no slide anterior, quanto às infecções. A mulher fica mais vulnerável à infecção urinária nesta fase. Vejam aqui como esses sintomas estão bem relacionados. Então, eventualmente, a gente pega pacientes que têm sintomas de urgência miccional, de polaciúria, de noctúria, e elas têm atrofia. Muitas vezes, quando a gente trata essa atrofia, a gente melhora os sintomas urinários sem fazer mais nada. Responde muito bem ao estereotópico. Vamos, então, dar o diagnóstico, né? O diagnóstico de menopausa, propriamente dita, ela é feita a partir dos sintomas da síndrome climatérica, em pacientes que têm uma idade superior a 40 anos, e estão em amenorréia por mais de um ano. O diagnóstico laboratorial de menopausa, ele é dado por um FSH maior do que 40, em conjunto com um estradiol menor do que 20, tá? Só que varia um pouquinho conforme o laboratório, mas gravem esse número. Pra gente compensar, pensar em tratar, a gente precisa conhecer bem as repercussões do hipoestrogenismo no corpo da mulher. Então, os sintomas vasomotores, os calorões, eles vêm de uma vasodilatação súbita, periférica, que acontece por uma necessidade falsa de ajustar a temperatura do corpo. Então, uma desregulação do termostato, pela falta de estrogênio, do FSH alto. Aí a gente percebe também a alteração em pele, fâneros, então o cabelo fica mais seco, o cabelo cai mais, mais fino, a pele fica mais seca, enruga mais fácil. Alteração corporal e metabólica, então, há uma tendência à intolerância à glicose, uma tendência à resistência à insulina, um padrão da disposição de gordura corporal. Então, aquele formato de pera da mulher que tem estrogênio abundante no corpo, ele começa a se modificar pra um padrão em maçã. Então, favorece acúmulo de gordura na região abdominal. As alterações urogenitais, de atrofia, de sintomas urinários, principalmente relacionadas à urgência, que a gente já caracterizou. Alteração cognitiva, principalmente alteração de humor. Então, uma tendência, uma vulnerabilidade a quadros depressivos e ansiosos nessa fase da vida, bem como alterações do sono. E aí entra num círculo vicioso, porque ela não dorme direito, ela fica mais ansiosa, ela fica mais estressada, ela perde a capacidade de memorizar coisas que antes ela memorizava bem. Isso também acontece. Alterações cardiovasculares também se desenvolvem aí por uma variação na capacidade de metabolização dos lipídios no organismo. alterações articulares, artralgia e perda de massa óssea, porque o estrogênio, ele segura a perda de massa óssea e quando a gente fica sem estrogênio, a gente tem uma tendência, um risco maior a desenvolver osteopenia e osteoporose. E aí o nosso objetivo, o nosso objetivo principal vai ser melhorar a qualidade de vida da paciente nessa fase da vida. Este é o momento de você estimular um estilo de vida saudável. Não só porque isso deve ser feito sempre, mas porque eu gosto de falar para as minhas pacientes do consultório que é quase que incompatível com a existência da mulher estar em transição menopausal ou menopausa sem fazer atividade física. Não dá para ser sedentária na menopausa. A atividade física, ela vai efetivamente reduzir a frequência e a intensidade dos sintomas vasomotores, além de melhorar a qualidade de vida. Ela não é superior, obviamente, à terapia hormonal, mas ela ajuda sim comprovadamente. Estimular a dieta saudável, consumo menor de gorduras, de carboidratos, de doces em geral, diminuir o estresse, diminuir o consumo de álcool e usar roupas frescas e arejadas, dormir com roupas mais à vontade, porque normalmente a onda de calor ela incomoda a mulher essencialmente, principalmente no momento do sono. Então, ela prejudica o sono. É um momento da gente lembrar de prevenção de riscos. Então, a assistência à mulher na fase do climatério visa prevenir principalmente doenças como osteoporose, câncer e avaliar o risco cardiovascular dessa paciente, que começa a virar uma preocupação maior nesse período da vida. Por fim, vamos ao tratamento, né? Falei aqui de todos os problemas, mas o nosso tratamento, além das medidas não farmacológicas, ele pode incluir algumas drogas, né? O tratamento, o que a gente pode usar de drogas sistêmicas? A principal indicação de tratamento sistêmico com medicação são os sintomas vasomotores. A gente tem outros benefícios de terapia hormonal, mas a indicação principal são as ondas de calor que prejudicam a qualidade de vida. E a droga que é mais efetiva para tratar os sintomas vasomotores é a terapia hormonal. A gente deve fazer terapia hormonal sempre combinada, ou seja, estrogênio associado à progesterona em todas as pacientes que têm útero. Se a paciente for esterectomizada, você está autorizado a fazer terapia hormonal somente com estrogênio. A progesterona, ela não tem efeito nos sintomas vasomotores e ela aumenta o risco da paciente desenvolver câncer de mama. É um risco pequeno, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas em pacientes com útero, se você fizer a terapia hormonal somente com estrogênio, você vai hiperproliferar aquele endométrio e aumentar o risco dela desenvolver hiperplasia e câncer de endométrio. Então, quem tem útero faz terapia hormonal combinada. Caso a paciente for hipertensa, tabagista, tiver algum hipertrigliceridemia, a gente dá a preferência para a via transdérmica em relação à via oral. A gente pode utilizar também, podemos lançar mão dos inibidores de recaptação de serotonina nas pacientes que têm alguma contra-indicação ou que não querem utilizar a terapia hormonal. Eles comprovadamente melhoram os fogachos, né? E podemos utilizar o isoflavona, cranberry, vitamina E, sinarizina, mas são substâncias que não têm um benefício comprovado de efeito sobre a síndrome de... os sintomas vasomotores, propriamente ditos. Então, o que a gente tem que tem evidência de que efetivamente funciona é atividade física, dieta saudável, terapia hormonal e inibidor da recaptação de serotonina. As outras coisas podem ter benefício, mas não é um benefício comprovado, não é um benefício proeminente. Então, isso é importante quando a gente for entregar isso para os nossos pacientes e responder as questões nas provas. A terapia tópica a gente tem uma grande utilidade dela quando a gente tem uma queixa predominantemente ou até isolada de síndrome geniturinária, da síndrome urogenital. Então, aí, nessa situação específica, quando a onda de calor não é proeminente, a gente favorece o uso de estrogênio tópico. Aí, a absorção sistêmica não é significativa e a gente não precisa utilizar a progesterona junto. A droga que a gente normalmente utiliza é o promestrieno. Aqui, eu trouxe algumas formulações de estrogênios que podem ser utilizados. Então, por via oral, a gente tem o 17-beta-estradiol miconizado, a gente tem o valerato de estradiol e o estrogênio equino-conjugado, que são as drogas principais que a gente usa por via oral. Já por via transdérmica, a gente tem o adesivo de estradiol, que pode ser utilizado, o PET, ou também o estradiol em forma de gelo a paciente aplica. Por via vaginal, a gente tem o estriol e o promestrieno. Vamos lembrar agora quais são os riscos e os benefícios da terapia hormonal. Então, os benefícios, ela reduz o risco cardiovascular, aumenta o HDL, diminui o LDL, diminui o risco de diabetes mellitus tipo 2 e ajuda no controle glicêmico. Adendo aqui, ela reduz o risco cardiovascular quando a gente introduz a terapia hormonal em mulheres em janela de oportunidade. A gente já vai falar disso mais pra frente. E em pacientes que têm mais de 60 anos ou estão a mais de 10 anos na mesma pausa, ela faz o efeito contrário. Ela vai aumentar o risco cardiovascular. Então, pacientes que não têm doença cardiovascular já estabelecida, ela tem esse benefício. Mas pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida, ela pode aumentar o risco de doença cardiovascular, de infarto. Então, cuidado com essa informação. Ela reduz o risco de câncer coloretal, ela melhora os sintomas vasomotores e a síndrome urogenital. Lembrando que a síndrome urogenital responde melhor ao estrogênio tópico e quando a gente tem síndrome urogenital isolada, sem sintoma vasomotor, a gente favorece o tratamento tópico isolado, tá? Previne ao desenvolvimento de osteoporose, osteopenia e diminui o risco de fratura e melhora os sintomas depressivos e o sono. Os riscos. A terapea hormonal aumenta um pouco o risco de câncer de mama. É um aumento pequeno, menos de 1% ao ano de uso, né? Esse risco ele fica mais importante no uso cumulativo e ele é verdade quando a gente está falando de terapea hormonal combinada. estrogênio isolado se mostrou até como um fator protetor, mas a gente não pode usar estrogênio isolado em pacientes que têm útero. Por isso que pacientes que não têm útero devem usar somente o estrogênio. Aumenta um pouco o risco de tromboembolismo venoso de ITVP também e não tem um aumento no risco de hiperplasia ou neoplasias endometriais quando a gente associa progesterona. Então se você não tiver progesterona junto, você está aumentando o risco dela ter câncer de endometrio também. Depois da gente falar isso, você fala assim, ah, então vou dar a terapia hormonal pra todo mundo, né? Todo mundo tem que tomar. Não. A terapia hormonal ela é uma decisão individualizada que a gente considera quem é a nossa paciente. A indicação principal, vou falar isso dez vezes na aula de hoje, a indicação principal são os sintomas vasomotores. todos os outros benefícios são complementares, tá? E aí, quem é que não pode usar a terapia hormonal, né? Porque até agora eu tô até vendendo o negócio. Pacientes que têm câncer de mama, a gente tem uma contraindicação, independente do tipo de câncer de mama, a utilizar a terapia hormonal e isso inclui a terapia hormonal com estrogênio tópico, tá? Não pode usar nenhum tipo. Pacientes com câncer de endométrio, a gente tem um aumento muito pequeno do risco de recidiva quando a gente utiliza a terapia hormonal. Via de regra, não é recomendado, tá? Então, essa é a resposta na prova. Na vida real, a gente pesa um pouco de risco-benefício, mas também costuma ser contraindicado e na prova eu acho que é essa informação que eu quero que vocês carreguem. Pacientes que têm evento tromboembólico prévio e aí a regra da contraindicação ao estrogênio, aquela mulher que você não não teria possibilidade de utilizar a pílula anticoncepcional, ela por risco tromboembólico, por antecedente de trombofilia, por antecedente de trombose, ela também não pode usar a terapia hormonal com estrogênio. E uma doença sistêmica descompensada, então a gente não vai entrar com terapia hormonal para um paciente que tem um diabetes descompensado, que tem uma hipertensão sem controle, que é tabagista, a gente precisa incentivar ela a parar com essas condições de risco para a gente poder introduzir terapia hormonal com segurança. Paciente com lúpus ou SAF, pelo risco tromboembólico, principalmente o SAF. Paciente com doença cardiovascular estabelecida, já teve AVC, já teve infarto. Paciente com sangramento genital que você não investigou, paciente com nódulo mamário suspeito, também não devemos introduzir. é sempre importante ter um screening de mamografia adequado para a faixa etária. Paciente com meningioma, aí a contraindicação é o uso de progesterona e não estrogênio, mas eu coloquei aqui porque normalmente a gente precisa associar. E a janela de oportunidade. Paciente que está fora da janela de oportunidade não é elegível para fazer terapia hormonal. O que é a janela de oportunidade? É o período em até 5 a 10 anos da data da menopausa. Paciente com mais de 60 anos ou com mais de 10 anos da menopausa, ela não tem benefício de iniciar a terapia hormonal. O WHI foi o maior estudo sobre terapia hormonal realizado na história e ele foi interrompido por um aumento do risco de infarto, doença cardiovascular nas pacientes que estavam fazendo terapia hormonal. Gente, esse estudo, muita coisa aconteceu depois dele e ele foi analisado em várias fragmentações, várias reanálises foram feitas. Mas, por que esse estudo precisou ser interrompido? Hoje, historicamente, a gente sabe. Porque no WHI eles deram terapia hormonal para pacientes de todas as faixas etárias. Então, existiam senhoras de 80 anos que estavam introduzindo terapia hormonal. Senhoras que já tinham doença cardiovascular estabelecida e essas sim acabavam infartando. Então, o conceito de janela de oportunidade surgiu com base nesse grande estudo. e esse que é o grande mito de que a terapia hormonal incha a perna, que a terapia hormonal dá trombose, que a terapia hormonal dá infarto. Surgiu por causa disso e se a gente respeitar a janela de oportunidade, a gente está legal para conseguir prescrever lembrando das contraindicações, é claro. Tibolona. O que é tibolona, Marília? Tibolona é um derivado da 19-noreticerona. Ela tem propriedades progestagênicas, estrogênicas e androgênicas. Então, ela estimula os três tipos de receptor. é essencialmente uma progesterona. Ela alivia os sintomas climatéricos e melhora a síndrome geniturinária, previne a perda de massa óssea e tem efeitos também positivos sobre a sexualidade e o humor por esse efeito androgênico. Então, é uma droga muito interessante. Ela não é indicada em pacientes que têm dislipidemias em geral, que têm a contraindicação por esse fator. Ela é muito interessante nas pacientes que têm endometriose pelo fato de ela ser uma progesterona e ela não reativar os sintomas da endometriose. E ela é a droga de escolha em pacientes com antecedente de endometriose. É uma droga vioral. Transtorno de desejo sexual e hipoativo. DSH, né? O que é o transtorno de desejo sexual e hipoativo? É um distúrbio sexual caracterizado pelo desinteresse nas relações sexuais e por um período maior do que seis meses, né? Se for uma coisa curta, tudo bem. É um problema. A pessoa está estressada. É muito importante a gente fazer uma anamnese bem feita aqui, tá? É muito importante a gente caracterizar qual é a situação que aquela paciente percebe a diminuição de libido ou desinteresse. Muitas vezes a gente precisa lembrar de relacionamentos de longo prazo e isso é uma coisa que as pacientes sabem muito. É claro que a libido diminui no período de climatério. Mas, a gente tem que estimular situações de ativar a relação entre o casal, de trazer coisas novas. É importante caracterizar bem esse transtorno de desejo sexual e hipoativo. Porque hoje o mais comum é todo mundo querer fazer reposição androgênica. Gente, a aplicação de testosterona transdérmica nos casos de transtorno de desejo sexual e hipoativo ela pode ajudar. mas observem o uso de testosterona em mulheres o uso de reposição androgênica em mulheres ainda não tem muitos estudos ainda não é uma coisa preconizada e a gente sempre lança a mão dos androgênios depois de estabelecer uma terapia hormonal com estrogênio e progesterona e a gente mantém refratários os sintomas de diminuição de libido e eventualmente transtorno de desejo sexual e hipoativo então ela a reposição androgênica com testosterona transdérmica ela pode ajudar na paciente que já está fazendo terapia hormonal mas a gente segue essa sequência de eventos e obviamente prestando muita atenção nas contraindicações no risco tromboembólico daquela paciente e no risco cardiovascular A gente deve utilizar se for utilizar por um período curto até 3 anos costuma ser seguro mas isso é uma coisa que está em estudo principalmente porque doses femininas de testosterona transdérmica normalmente a gente não tem uma droga que a gente possa comprar na farmácia normalmente isso é manipulado então tem muita muita coisa para a ciência avançar aqui nessa área Agora eu vou falar de insuficiência ovariana prematura então a insuficiência ovariana prematura é a perda de atividade ovariana antes dos 40 anos ela cursa com hipoestrogenismo ela cursa com ciclos com intervalos mais longos e irregulares que evoluem para uma menorréia secundária a paciente pode ter insuficiência ovariana prematura se manifestando como a menorréia primária ou seja a paciente nunca chegou a menstruar pode acontecer caso ela tenha insuficiência ovariana prematura antes mesmo de ter tido o processo puberal ou amenarca isso é raro mas é possível e é mais comum em algumas doenças genéticas ela também se caracteriza da mesma forma que a menopausa como um hipogonadismo hipergonadotrópico hipogonadismo pouco estrogênio pouco hormônio da gona hipergonadotrópico muito FSH LH alto quais as causas autoimunes correspondem a 30% dos casos genéticas mais ou menos os 15% que a gente consegue detectar a causa em muitas situações a gente não acha um motivo fica como idiopática das genéticas a gente tem síndrome de Turner de genesias gonadais tritomia dos X deleções translocações mutações em geral no cromossomo X síndrome dos X frágil ou defeitos genéticos autossômicos e atrogênicas temos que lembrar de dano causado por rádio ou quimioterapia ou eventualmente cirurgias para retirada de cisto no ovário e acaba perdendo reserva ovariana propriamente dita causas infecciosas estão parotidite rubéola varicela herpes zóster citomegalovírus tuberculose malária estiguela e tabagismo o tabagismo ele é inimigo do ovário então ele pode antecipar a idade da menopausa e isso pode acontecer antes dos 40 anos classificando insuficiência ovariana prematura toda paciente que tem uma síndrome climatérica e uma parada da menstruação antes dos 40 anos tem indicação de fazer exames complementares então se na menopausa efetiva em idade fisiológica a gente dá um diagnóstico clínico a gente não precisa necessariamente dosar o FSH para dar o diagnóstico aqui a gente precisa porque lembra que eu falei no começo da aula que aqui a gente está diante de uma condição patológica e a gente caracteriza pela dosagem do FSH maior do que 25 isso deve ser feito em dois momentos com intervalo de pelo menos quatro semanas para a gente caracterizar que não é uma alteração transitória quais as repercussões então a gente já sabe das repercussões do hipoestrogenismo no corpo da mulher então tudo aquilo que a gente já falou vai aparecer só que aqui vai aparecer de uma forma mais agressiva que vai ter mais impacto na vida da mulher porque ela é mais jovem normalmente ela tem um parceiro que também é mais jovem então isso prejudica mais impacta mais na sexualidade e ela vai ficar exposta ao hipoestrogenismo por um tempo maior então aquele risco cardiovascular aquele risco cognitivo desenvolver demência aquele risco de desenvolver diabetes de osteoporose nesta mulher ele é muito mais preocupante a gente também tem que lembrar do fator infertilidade eventualmente a paciente aqui não tem prole constituída não tem prole completa aumento de risco de doença cardiovascular osteoporose já falamos né demência e doença de Parkinson também e aí aqui diferente da paciente que tem uma síndrome climatérica fisiológica que tem uma menopausa em idade fisiológica o tratamento ele se impõe porque não é uma situação fisiológica é uma condição patológica então aqui a gente recomenda a reposição estrogênica a gente dá preferência ao estrogênio natural é claro que lembrando das contraindicações né do risco tromboembólico dessa paciente mas a gente tem um ímpeto de prescrever pra não expor essa paciente a um tempo tão prolongado de hipoestrogenismo e a gente vai com o estrogênio até os 50 anos pelo menos que seria uma idade fisiológica pra ela entrar na menopausa ele pode ser ministrado tanto por via oral quanto por via transdérmica e aí o progestogênio a gente dá em associação ou caso aquela paciente tenha tido uma insuficiência ovariana precoce bem precoce antes mesmo de ter tido a menarquim então em fase pré-púbere a gente inicia o estrogênio e aí depois de dois anos a gente associa a progesterona tá a gente sempre precisa associar a progesterona salvo nessas situações muito iniciais na qual o paciente nem chegou a menstruar né que a gente pode esperar esse período ou em pacientes que não não tem útero né por algum motivo o útero não está mais lá aí não precisa associar progesterona se a paciente tem desejo reprodutivo é importante saber aconselhar sobre isso ela vai precisar de ovodoação muito raro engravidar espontaneamente tá nada é impossível mas é muito raro então a gente normalmente precisa referenciar para um centro de especializado em reprodução e agora vamos para as questões uma mulher de 51 anos teve sua última menstruação há cerca de 13 meses referem fogachos intensos especialmente durante a noite que interferem na qualidade do sono queixa-se de diminuição da lubrificação vaginal dispareunia e redução do desejo sexual antecedentes pessoais hipertensão arterial controlada com medicação esterectomia e retossigmeoidectomia por endometriose faz atividade física cinco vezes por semana e considera sua alimentação bastante saudável o exame físico pressão 12 por 8 IMC de 21 exame de mamas sem anormalidades exame ginecológico com mucosa vaginal hipotrófica o tratamento para alívio da sintomatologia é essa questão era discursiva a resposta dada pela banca foi terapia hormonal combinada ou terapia estroprogestativa ou associação de estrogênio e progestogênio com tibolona estrogênio ou progesterone isolados não pontuarão gente essa questão eu achei ela difícil porque ela colocava muitos comemorativos olhem quantos conceitos ela coloca trouxe uma paciente que tem um antecedente de esterectomia então quando você lê isso você pensa ela tem esterectomia então não precisa utilizar progesterona só que olhem o porém ele falou que ela tinha um antecedente de endometriose então aqui do mesmo jeito que a gente lembra que a endometriose é uma doença estrogênio dependente e ao longo da vida da mulher que tem endometriose a gente deve bloquear a ovulação dela para ela ficar bem para ela ficar sem sintomas a gente tem o uso de progesterone contínuo ou eventualmente o uso de anticoncepcional oral combinado então a resposta aceita aqui uma resposta que foi aceita é combinar o estrogênio com a progesterona para a gente não estimular que essa paciente volte a ter sintomas de endometriose ou a tibulona que é a droga de escolha para endometriose eu achei uma pergunta difícil uma pergunta que diferenciava isso eu precisava ter um conhecimento mais refinado sobre terapia hormonal questão da Unifesp de 2024 uma mulher de 33 anos de idade no Ligesta refere que a última menstruação foi há 6 meses e ela não tem atividade sexual há 1 ano a menarca foi aos 12 anos e há 4 anos ela vem observando um aumento do intervalo menstrual variando de 50 até 90 dias e até 6 meses atrás além disso ela refere um aumento progressivo do peso ondas de calor eventuais e diminuição da lubrificação vaginal nega aumento de peles ou acne o IMC dela é 21 exame mamário ginecológico sem alterações considerando o diagnóstico mais provável qual é a conduta mais adequada o que temos aqui uma mulher com menos de 40 anos com uma síndrome climatérica e uma irregularidade menstrual então aqui é muito importante a gente pensar em insuficiência ovariana prematura e diferente da menopausa em idade fisiológica da síndrome climatérica em idade fisiológica aqui a gente tem indicação de tratar a paciente as outras respostas não fazem sentido contraceptivo hormonal combinado não é adequado para essa situação seria útil se ela tivesse um diagnóstico de SOP não é o que parece aqui eu consigo falar que não é SOP principalmente para ela ter uma síndrome climatérica que ela ter onda de calor e diminuição de lubrificação vaginal metformina em atividade física também não é adequado ele também comprou que você estava pensando em SOP seria uma opção para SOP e inibidor de aromatase também não é adequado a gente usa inibidor de aromatase para diminuir a conversão periférica de androgênio em estrogênio então é uma droga utilizada em situações de câncer de mama não se aplica aqui então a melhor resposta é C questão da UFRJ de 2024 uma mulher de 56 anos sem comorbidades encontra-se em menopausa 4 anos pode-se afirmar considerando essas informações é a fisiologia do eixo hipotálamo hipófise ovário que o perfil hormonal mais esperado para ela é hormônio antimuleriano então gente hormônio antimuleriano baixo hormônio antimuleriano alto pensa no hormônio antimuleriano como uma ele serve para a gente avaliar a reserva ovariana então se ele está alto tem uma reserva ovariana boa em mulheres na menopausa o antimuleriano ele fica baixo tá inibina B fica baixa também estradiol fica baixo e o FSH fica alto hipogonadismo pouco hormônio da gônada pouco estradiol hipergonadotrófico FSH alto hormônio da hipófise lá no talo para tentar estimular aquele ovário de forma fracassada a produzir os hormônios dele questão do Einstein de 2024 mulher de 49 anos referia 5 episódios de onda de calor diariamente sudorese noturna e insônia foi medicada com associação de estradiol hidrosprenona há 2 meses e retorna agora para a reavaliação da ginecologista com uma melhora importante dos sintomas nega promovidades ou antecedentes especiais e familiares que contraindiquem a terapia hormonal a queixa atual é desejo sexual hipoativo e apesar de estar em um novo relacionamento apenas 6 meses a conduta mais adequada nesse caso dentre as abaixo prescrição de testosterona transtérmica em baixas doses e manutenção da terapia histroprogestativo oral então aqui a gente caracteriza desejo sexual hipoativo a questão falou que é desejo sexual hipoativo para você não ficar pensando se era uma questão de relacionamento uma questão psicológica falou que a paciente está num relacionamento novo para a gente não pensar em relacionamento de longo prazo e falou que ela já melhorou da parte de sintomas vasomotores que é a principal indicação de terapia hormonal então essa é a paciente que a gente tem aí um benefício de utilizar a testosterona transdérmica na menor dose possível por até 3 anos mantendo a terapia hormonal com estrogênio e progesterone questão da Santa Casa de 2022 para dar o diagnóstico de menopausa deve-se realizar a dosagem hormonal de para dar o diagnóstico de menopausa a gente sabe que o diagnóstico é clínico mas a dosagem de FSH nos dá o diagnóstico laboratorial em mulheres que estão após os 40 anos muito obrigada pela atenção acho que essa aula é importante ela tem caído mas antes era um tema que não era muito cobrado mas nos últimos anos a gente tem visto isso aparecer porque tem sido um tema muito falado na mídia leiga então as pessoas estão mais interessadas nessa fase da vida da mulher a gente está tendo cada vez mais mulheres nesse período de transição menopausal e pós-menopausa então esse é um tema que está sendo cada vez mais estudado cada vez mais falado e podem esperar que eu acho que isso vai cair bastante na sua prova um beijo e bons estudos